e eu fiz aqui o escondidinho de carne moída e olha quem tá aqui e olha quem tá aqui lambendo os beijos querendo me querendo meu escondidinho tá querendo escondidinho meu filho é dana lamber é dana colocar a língua para fora olha o desespero a mamãe vai te dar um pouquinho viu mas só um pouquinho tá valendo de olho no escondidinho ó gente eu tô aqui comendo comendo meu escondidinho e começa lambeção de de boca ó de olho no meu escondidinho valente não pode você sabe que não pode tacar o prato da mamãe não sabe esperar mamãe dar ração não gente eu coloquei ração lá para ele coloquei ração com fígado para ele não quer não quer meu escondidinho safadinho você comeu o fígado não filho tá querendo escondidinho da mamãe é pode não viu viu eu coloco um pouquinho para ele no joelho e vem como é mas atacar meu prato ele não ataca não não é Betinho e aí